E aí, minha gente, um bom dia pra vocês tudinho. Um bom dia pra todos. Mais um dia bacana. Hoje eu resolvi fazer o cercado aqui das galinhas porque os inscritos estavam me pedindo muito pra eu fazer um cercadozinho aqui pra elas poderem sair de onde elas estão presas ali pra pastar aqui, ciscar nas palhas aqui e tudo. As terras de uma bosta. É, quando nasce um matozinho aqui, porque agora tá seco, não nasce. Mas na época que chove, hoje parece que vai chover, pelo jeito. Até nasce bananeiro mesmo. Tá até choviscando. Aí nasce um matozinho verde, elas comem também. E também a gente pode ir colocando capim aqui nessa parte porque não vai sujar lá o galinheiro. Apesar que não suja muito, porque lá tem uma tela. A sujeira passa pra baixo. Mas negócio de talo grande, pedaço de maniva, tudo fica em cima. Aí a gente vai jogando aqui desse lado. Porque aqui elas vão catando devagarzinho. E ali tá pra elas dormir e também comer a ração que a gente bota nos coxos. Aí elas já estão aviciadas lá. Aí vou fazer esse curralzinho que também elas vão tomar banho de sol aqui quando precisa. A galinha gosta de terra, pra mexer em terra. Se escar, se espojar na terra. Aí eu tava usando lá uma vasilha com terra. Mas no instante elas vão tirando a terra da vasilha e fica com pouco tempo tá seca a vasilha. Aí eu vou fazer esse curralzinho. Ganhei essa tela aqui de um grande amigo meu. Um amigo do coração. Um amigo do coração. Ele sempre gosta de me presentear com uma coisa, com outra. Me deu as luminárias. E agora me deu essa tela aqui. Já pensando de eu fazer esse galinheirozinho aqui. Pra escurral aqui na terra. Pra elas, as galinhas andarem. Dizem que é até bom pra fazer exercício. Nas pernas que elas ciscam. Tá chovendo. Tá caindo água, graças a Deus. Já estamos já quase no final de outubro. Hoje é 19 e tá chovendo. Parece que vai chover muito hoje, se Deus quiser. Tava uma quintura grande. Sim, é que nem o que eu tava dizendo. Agora eu vou construir. Mas minha linda esposa aqui. Me acompanhando, me filmando. Vamos passar ali. Começar a tela daqui. Vou pegar ela. Olha aí assim. Deixa eu tirar esse cordão. Aqui mesmo, tem as bananeiras. Tem até minhas baçuras aqui penduradas nessa casinha velha aqui. Que era das galinhas mesmo dormindo. Eramou pra por aqui. Mas foi depois que nós botou pra lá. Foi. Ainda ficou aqui. E vai ter espaço até pelas por. A gente bota umas caixas aí, né? Mas é melhor lá, amor. Já tá acostumado. É, mas pra ter marrinho. É. Eu já tava até providindo essa caixa aqui. Pra eu colocar. Porque eu tô achando pouco lá o vinho também. Quanto marrinho, melhor pra elas. A gente vai organizando devagarzinho as coisas, né? Aqui as bananeiras, por isso que é tudo suja aqui. Mas é bom assim, pras galinhas ciscadas. E do mato mesmo, né? E da bagunça. É. Essa tela aqui eu gostei. Porque é uma tela fechada. Não é uma tela, assim. É, né? É, né? Fechadinha, mas é mais passar. Ah, passa tudo assim. É. Fechadinha é bom porque não passa caçaco. Pra tacar as galinhas, né? Os pincos. Esses predadores que existem da natureza não passam aqui. Nessa tela. Fica livre de tudo. E forte, resistente. É, bem resistente essas telas. Vamos prender em cima, depois eu... Eu dou um jeito de prender embaixo, amarrando. Essa tela, essa bicha aqui, ó. Eu botei uma porta aqui. E botei uma telazinha toda de arame pra ela subir por aqui. Pra não ficar liso. Eu vou até pregar logo aqui. Aí tem que tirar os dois tijolos ali, né, moça? É, esse tijolo e esse aqui saem. Faço um quadrozinho aqui. Mais ou menos de três tijolos. E é pra elas passarem. E o lastro, o lastro delas tão, pega daqui, desses cabos. Fica bonzinho delas descer. Agora estender a tela, né? Estender a tela. Eita, aqui não é pra fazer isso agora. Agora é isso. Eita, Jesus. Galinha da água, né? Tem que tirar bem. Bom, depois a gente vai mostrando, né, moça? O meu amor já tá colocando na tela, vai ficar bacana, né, gente? Ó, já vem de lá. E alta, né, moça? Ela é alta, né? É boa. A altura é boa. E já vai puxando. As galinhas não pulam, não. Os guiné, é que... Eu achei que dá um jeito nos guiné. Nas pontinhas das asas eu não vou, não. Tira nas pontinhas das asas, não é? É quanto metro, amorzinho, esse telé? Parece que é um... Um e vinte. Ou um e trinta, assim. É. Vamos subindo aqui, hein? Vou pegar aqui nessa espelha. Olha só que maravilha, né? A gente tá ficando, ó. O grande espaço agora. Dá pra elas... Passear tranquilo agora. Falta a gente ali a passagem pra elas sair. Não dá mais jeito de fazer pra cá. Não foi novo pra cá. Mas só quer que nem quer aumentar o galinha. Aqui, ó, com essa própria tela aqui que sobrou, eu já vou arrudear por aqui e fazer o curralzinho dos pintos pequenos. Porque com essa tela é bom porque eles não passam. Os pequeninos. Se eu botar com aquela tela grande, eles passam. Aí eu já passo com essa, com o galinho deles pequeno. Deixo uma portazinha aqui. Quando eles crescerem, aí eu já boto pra ali e já fico desocupado pra botar outros pequenos de novo. Eu tenho que fazer essa sequência pra não faltar criação. Porque a gente tanto... A gente gosta como chega uma pessoa aqui. Uma coisa... Se o Marcelinho prepara uma galinha, aí a gente já tem aqui no galinho. Fica fácil. É verdade. Né? Dá pra gente e pra todo mundo. É. Então você aumenta. E nunca desistir. Criação é assim. Morre, deu problema, deu doença. Que nem já aconteceu quando elas estavam surtas aí no cercado grande que eu fiz. Deu problema. Mas a pessoa, por causa disso, vai desistir. De jeito nenhum. Procura outro jeito. Que nem eu fiz agora. Botei essa tela aí pra elas não terem contato com sujeira. Tudo é o canto que elas vão dormir, que elas vão comer. Aí tô fazendo escurrão assim pra elas também participarem da natureza aí. Ciscar na terra. Tudo que a galinha precisa de tudo isso. Mas o cantinho delas dormir e delas se alimentar direito tá aqui nesse curral aí, nesse galinheiro aí que ficou uma maravilha. Com ela aí, ela não contrai doença, não contrai nada porque não tem sujeira aí dentro. A sujeira passa todinha pra baixo. Vou deixar ela aqui upar lá e agora vai voltar na lixa. tá aqui, minha gente. Tá concluído, ó. Fiz a passagem delas aqui. Tirei os tijolos, deixei a gente aqui com... Elas estão ali, do outro lado. É, sou bem simbada, né, amor? Bem simbada que eu tô trabalhando aqui, né? Fazendo zoada, quebrando tijolos. Tem uma ali deitada. Tá tudo normalzinho aqui. E aqui tá o curral, ó. Toda com tela. Tá uma benção. Tela ao final. Ali, subir ali por trás dessa casinha ali, ó. E o marinha negra, minha negra sempre me ajudando. Já tá com o guiné ali do baixo do braço. Esse guiné, esse guiné, ele voa aqui, aí nós vamos... Saboreá-lo. Vamos saboreá-lo. Vamos passar ele pra dentro, porque ele tá gordo, gordo, gordo. Aí ela vai por ali, tá vendo, ó. Por trás dessa casa aqui, dessa casinha. Por aqui, a rodeia, e por ali, ó. o espaço bom da beleza ficou pra elas. Aí a rodeia aí por ali, assim, e vai até chegar na casinha novamente. Por aqui. Terminei ela aí. Mas ficou um espaço enorme aqui pra elas saírem, procurarem alguma formiga, alguma coisa que elas gostem. Tem umas formigas saúbas, grandes, que elas comem. e botam os tipos de inseto que elas podem saborear. Eu não sei qual é, não. As galinhas, quem sabe? E além do mais, a gente vai... Olha aqui a câmera, amor. Além do mais, a gente vai botando coisas verdes aqui. Porque agora não tem mato. Aí eu sempre gosto de botar folha de macaxeira, baquiara, capim. Eu boto, eu vou jogar aqui ainda hoje, porque elas dali, já vê o verde aqui, já vão passando pra aqui. resto de comida, joga tudo aqui. Elas vão se acostumar que elas vão fazer acesso daqui até o galinheiro. Lá elas põem, ali tem ninho, tem ração, tem água, tem ração de postura. Tem tudo ali pra elas comer. E aqui vai comendo um verdezinho que a gente bota, o resto de comida, o arroz, uma coisa assim, vai jogando aqui. e elas vão catando e ciscando aqui dentro dessas bananeiras. Pra ela fazer, porque dizem que é bom pra ela fazer física nos pés, pra não ficar muito parada há muito tempo num espaço pequeno. E galinha capoeira é pra viver na capoeira. Né? Eu aprendi ali com medo da doença que deu da outra vez. Ali ficou bom. Mas aqui o acesso dela vai ser só isso aqui. E a dormida e a comida vai ser tudo lá no limpinho. Aí não vai correr risco de doença. Eu acredito que não. Se Deus quiser. E mais o tempo mas que a doença é mais o tempo frio e o tempo de inverno. Tempo de inverno, né? Agora entrou o verão é que é bom. É uma maravilha pelas ciscarem. É, pelas ciscarem. Eu acredito mesmo no inverno mas tendo onde elas ficarem no limpo, dormir no limpo e comer no limpo ela não vai adoecer não. É, que Deus abençoe aqui a minha criação e dê tudo certo. Né, nego? Olha aqui, minha. Já desceu do grandeiro. Olha como estão aqui a festa. Estão animados. Vai ciscar por aqui, amor? Olha. Vamos ver a casinha de casinha ciscando aí, agora. Cispojando. É, as bichas estão precisando, amor. Olha. Estão mais animados, né? E o galo, o balão aí, está aí. Gigante. O que é grande, viu? Pega o suco da perna. O guarda de Itanha aqui, a reverana aqui, por lá de fora. É, que é o guarda-vizinho, a de Itanha. É, de Itanha. Não pode juntar os dois rãos, senão briga. Aí, isso. Isso aqui fica preso. Olha. Aquela escola ali de baixo, ficam aqui, esse cano meio, manda pra ver direito. daqui, daqui, daqui. Eita, a gente está, que estão animadas, né? Onde elas estão aqui já se estando. Tira esse cano, amor, puxa essa mangueira. Puxa essa mangueira. Já tem que tirar daquele negócio ali, não é? Aquelas... Esse grajal, não é? Não precisa de hoje, não. É. A galera precisa desse, dele, na caixinha, amor. É, todas elas se estando. Nós só temos de agradecer aos inscritos, porque os inscritos é quem nos dá as dicas. Eu não estava nem pensando em fazer isso aqui. Mas o pessoal pede, né, amor? O pessoal vão dando dicas, e eu vou gostando. O senhor Marcelino, faça um curralzinho, aí perto do galinheiro, porque elas saem pra ciscar, pra ficar bem apoiadazinha, assim, ciscar, catar besourinho, né? O que elas encontram na terra, que elas gostam. Até pedra mesmo, a própria pedrinha, elas comem, elas engolem, que é pra poder desigirar a comida melhor no papo. É o alimento delas. O galo tá brigando um com o outro, tá vendo? Separando com a tela, mas ali eles não se machucam, não. Será que não vai até furar a tela? Vai não. Olha os bichos danados do galo, o galo não pode ter dois, que fica desse jeito. É, fica assim, né? Um do lado de lá, outro do lado de cá, ó. E já tem um aquele lugar. É, mas ali eles não brigam, não, porque não se encontra, não. Ó, ok, amor. Tá furando a tela, amor. Olha, olha lá. Olha. Aí eles vão até desistir, nega. Respira. Sim. Aí, pois aí, minha gente. Então, é pra essa danada dica, eu fazendo. É verdade. O engenheiro gostou, eu também gostei. Daqui do, desse corralzinho do galinheiro que eu fiz agora. As galinhas ainda gostaram mais ainda. É verdade. Com tudo aqui. Já tem um lá, como é que eu tenho um mestre de cuscuz, já tem um lá, ó. É. Subiu, já tava aqui, já subiu lá. Já subiu pra lá pra comer. Quando ela quer pôr, sobe pra lá. É uma maravilha. Tudo tá uma beleza aqui. Nunca vi tão bom. Gostei demais das dicas que me deram, e vão me ensinando. Tem aquela bolsa ali depois, assim, se voou, né? pra ficar mais limpinha. Depois vamos tirar essas escorridas de dentro aí, pouco a pouco, né? É. Vai ficar mais bacana. É verdade. É louco. E esse é mais um vídeo que eu tô apresentando mais minha linda esposa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, gente. Tchau, minha gente. Um abraço a todos vocês, né? Fiquem todos com Deus. Todos com Deus, é verdade, amorzinho. E ficou beleza aqui, viu? E agora vamos olhar ali o galo, vamos tanger o galo, né, amor? Tanger o galo, obrigado. Tanger o galo, obrigado. Tanger o galo. Tanger o galo, obrigado. Tanger o galo.